Lá, lá no caso, ó Olha o tamanho dela lá, ó Os caras, vai brigar lá, por causa do peixe A florestal vem aqui, vem? É só estabilizar de jeito aí, daí a pouco é esse Olha lá, olha lá, caiu outra Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá 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 Olha lá